e nesse vídeo continuação do vídeo anterior postado em 16 de abril vídeo que está na descrição desse aqui basta você ir na descrição e assistir o começo da abertura do nicho dessa parede para embutir essa porta porta de correr embutida na parede de alvenaria e para você que precisa aprender sobre instalação de lâmpada e interruptor de uma maneira simples com bastante detalhes vou deixar um link na descrição esse vídeo eu postei na sexta-feira 19 de abril todas as sextas posto o vídeo dando dicas rápidas ensinando fazer instalações desde elétricas e outros assuntos temos vídeo novos todas as terça e sexta-feira agora para esse vídeo não se alongar vamos para essa porta de correr depois da vinheta com a parede aberta e esse vão da porta já com acabamento vamos fazer o batente da porta onde a porta vai encostar para fechar mas antes preciso fazer o acabamento dessa aresta aqui desse lado para eu poder prender os perfis de drywall como vou ter que estreitar essa porta para ficar na medida de 80 eu preciso puxar 15 cm mais ou menos para cá fiz o acabamento com gesso coloquei duas réguas de cada lado de cada lado da parede aprumei e prendi com esse sargento preparei o gesso e fiz a aplicação como fazer gesso para rebocar essas arestas de porta e janelas muito fácil o gesso quanto mais você mexe mais rápido ele puxa então gesso para fazer esse tipo de trabalho não pode mexer e coloca a água em um recipiente e vai pulverizando o gesso na água até cobrir até em cima e deixando uma parte seca espera por 12 minutos para a parte seca molhar depois vai pegando por partes e aplicando aplique com a espátula e faz acabamento com a desempenadeira tudo pronto para colocarmos o perfil de drywall e a madeira que é o batente da porta o mesmo portal de madeira que tirei desse vão de porta vamos fazer o batente dessa porta de correr só vamos precisar tirar esse dente aqui nessa parte aqui em cima eu prendi um pedaço de guia 48 e na parte que eu fiz o reboco com gesso prendi em cada lateral o perfil para servir de base para prender o acartonado para fazer essa essa parede cortei o dente da madeira porque ficou na largura que já me deu o desconto de cada lado do cartonado o pedaço em cima prendi com bucha 6 e parafusos e prendi a madeira com gn25 nessa parte aqui não precisei embutir o pedaço de perfil porque vai ficar por dentro do acabamento do trilho agora nessa parte de baixo precisei cavar a madeira para embutir o pedaço de perfil para fazer o acabamento na madeira já o pedaço de perfil embaixo prendi com fita dupla face e na madeira prendi o perfil com gn25 para esse vídeo não ficar tão longo no próximo vídeo vamos instalar e pintar a porta de correr não perca os detalhes dessa instalação você que assistiu esse vídeo e não é inscrito no canal se inscreva para não perder continuação dessa porta que vai estar te dando mais instrução para o seu projeto se não assistiu a primeira parte o link está na descrição comenta o que vocês acharam dessa ideia se você gostou do conteúdo dê o seu conteúdo dê o seu like e compartilha um abraço e até o próximo vídeo e aí